Este terreno que atualmente tem servido para pastagem de gado pertence ao município de Ponte Nova e foi comprado com dinheiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente num valor aproximado de 100 mil reais. A compra aprovada pelo Codema foi feita em 2010. O terreno distante do município, cerca de 10 quilômetros, tem 9.300 hectares e seria usado como aterro sanitário municipal, respeitando a reserva legal, em torno de 1,86 hectares de mata. Após um longo processo, que terminaria com as licenças ambientais, tanto a prévia quanto a de instalação, a Superintendência Regional de Meio Ambiente, a Supran, com sede em UBA, resolveu por arquivar o pedido de instalação do aterro. A Superintendência Regional de Meio Ambiente arquivou o processo porque, segundo a Supran, há fortes indícios de falsidade. Essa suspeita de plágio, inclusive, foi denunciada ao Ministério Público que acatou a decisão. A Polícia Civil de Ponte Nova instaurou um inquérito que vai apurar criminalmente os responsáveis por essa falsificação. E, caso sejam comprovados, eles vão responder na Justiça pelo crime de plágio. O estudo de viabilidade foi conduzido pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, SISAB, de Viçosa, sob a responsabilidade de um engenheiro ambiental, cabendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponte Nova a fiscalização. Porém, de acordo com a Supran, o documento que solicita o licenciamento seria falsificado, pois, segundo o órgão, contém trechos supostamente copiados de um relatório ambiental feito para o aterro sanitário de Samambaia, em Brasília, no Distrito Federal. Segundo informações do jornal Folha de Ponte Nova, a Prefeitura nomeou, por meio de decreto, comissão especial para apurar as possíveis responsabilidades do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico contratado para elaborar a documentação ambiental. Segundo o mesmo jornal, o consórcio instaurou sindicância interna para apurar a ocorrência ou não de responsabilidade administrativa.